Agora são 5 horas e 45 minutos, uma reunião entre policiais, civis e militares. Aqui na Nona Risp, 200 homens saindo agora, neste exato momento, com um mandato. 70 mandatos de buscas e apreensão, com exclusividade, a gente mostrando pra vocês aqui na TV Vitoriosa. Vários homens, depois que terminaram esta reunião, vão agora a campo, atrás aí, destas pessoas que têm mandado em aberto. E só lembrando o seguinte, vários delegados aqui da cidade de Uberlândia e também vários comandantes policiais e militares estão presentes aqui, neste exato momento, traçando diretrizes e planejamento para levar à frente esta mega-operação desencadeada aqui na cidade de Uberlândia, neste mês de outubro. Sai o comboio aí da Polícia Civil, várias viaturas, inclusive homens descaracterizados, nesta mega-operação desencadeada. Agora, quantos são exatamente? 5 horas e 52 minutos, com exclusividade, a gente acompanhando. Pode observar aí, policiais civis, outros descaracterizados, saindo nesta mega-operação, comandados aí pelo doutor Gilmar, que está à frente, desde as primeiras horas desta madrugada de quarta-feira. Acompanhamos a saída aí dos policiais civis, agora, neste exato momento, saem vários homens, policiais militares. Só lembrando que mais de 50 viaturas envolvidas nesta mega-operação terminou, neste exato momento, a reunião, traçando diretrizes e metas e, é claro, planejamento para esta mega-operação e os homens, neste exato momento, imbuídos. Até às 10 horas da manhã, segundo informações da coordenação da operação, vai chamar a imprensa total de Uberlândia para detalhar aí o que foi feito nesta operação. E aí O que é isso?